Música Thiago, botou a bagagem ali na volta, de repente, com o presente de Natal, dá pra trazer duas vitórias? Ah, eu acho que dá, né? Acho que é possível. A gente tem um jogo, primeiro, um jogo difícil contra o Ceará, tá vindo um embalo aí de ganhar vários jogos. Acho que é um jogo, assim, que, teoricamente, a gente consegue, assim, ter um resultado melhor contra eles. E Brasília é aquilo, vamos fazer um jogo bom, dependendo de como eles estiverem. Quem sabe a Tbilis, que é mais uma vitória lá e sai de lá com duas vitórias. O desempenho de vocês tem sido bom fora de casa. Ganharam uma partida, perderam outras, mas deram dificuldades para os adversários. Como é que é a postura de vocês agora em relação ao basquete cearense, que é uma equipe nova, formada também, como vocês? E o Brasília, que tem aquela tradição toda? Ah, eu acho que a gente tem que seguir o que a gente está fazendo, né? Eu acho que a gente está conseguindo manter uma defesa boa fora de casa também. Então, assim, é o que a gente tem que explorar, o nosso melhor, né? Acho que a nossa vontade na defesa e correr um contra-ataque. E acho que está surpreendendo muito isso, então a gente tem que continuar fazendo isso. Fora de casa, vocês têm tido uma postura até bacana, vocês têm incomodado bastante. Tem basquete cearense, uma equipe nova e o Brasília é uma equipe bastante tradição. Qual é a postura desse time nesses dois jogos fora? Bem, a postura é de sempre, né? Nós sabemos que são dois jogos difíceis. Lá em Fortaleza, nós vamos enfrentar um ginásio cheio, uma torcida bem acalorada lá, que é uma torcida que começou o basquete lá agora, então está lotando, a gente viu nos vídeos. E lá em Brasília, a gente vai enfrentar o atual campeão brasileiro. Então, são dois jogos agora que o fundamental é nós continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo, né? Nós conseguimos achar um caminho dentro da competição, da maneira da equipe jogar, e continuar jogando isso aí que os resultados estão aparecendo. De repente, um dos pedidos de Papai Noel de Natal, com certeza, uma ou duas vitórias. Ah, eu acho que nessa viagem, se a gente conseguir voltar com uma vitória, eu acho que está já sendo um grande presente de Natal. Duas vitórias é realmente bem difícil, porque ganhar lá em Brasília, você precisa estar numa noite muito inspirada, e já Brasília tem que estar numa noite totalmente fora do padrão. Mas a gente vai jogar duro lá, se eles bobearem, a gente vai tentar vencer lá. A gente vai jogar duro lá, se ele vai jogar duro lá, se ele vai jogar duro lá.